Ah! 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 Hahah! Oi, meu amor! Oi, pessoal! Tudo bom? Que que vai acontecer, Lu? Hoje o papai vai pra dentro do Piqui Bojão! É, no último vídeo não deu certo. É, estourou direto. Foi, né, Lu? A gente ia estourar depois. É, né? Ia encher até estourar, mas não deu certo. Então a gente decidiu pegar esse big bolhão, que já tá furado, e a gente vai ver se eu consigo entrar dele. Até o pescoço, né, Lu? A gente vai cortar essa válvula aqui, que essa válvula tá quebrada. A gente vai cortar essa válvula, essa válvula tá estragada. A gente vai cortar aqui e eu vou entrar por aqui. Como ele estica muito, eu acho que dá. O que você acha? Eu acho uma boa ideia. Será que o papai vai conseguir? Olha o meu bombom. É lindo, Lu. Mas, amores, vocês acham que agora vai dar certo? Escrevam aqui nos comentários se você acha se vai dar certo ou não. Vamos lá? Vamos lá! Aqui a gente tá com big bolhão e uma tesoura. Eu vou ver... Eu vou ver se eu consigo furar isso daqui. Com a ajuda da mamãe, vamos tentar furar ele aqui. Opa! Deu certo. Lembrando que vocês não podem fazer isso. A gente faz porque a gente é adulto. Tá dando certo. Pode ser que a gente tá... O que? Olha! Aqui tá a válvula que tava estragada, ó. Tava furada aqui, ó. Não tava mais enchendo. Agora a gente já furou o nosso big bolhão. Cadê? É uma boca. É uma boca. E vamos ver se ele aguenta a gente entrar dentro dele. Uh! Vai, Lulu. Vai, Lulu. Profissão, manda a água. Big bolhão. Big bolhão. Uh! Tá tremendo, ó. Olha a minha mão aqui. Tá tremendo porque a pressão da água é muito forte. Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho. Solta, Lulu. O que aconteceu? O negócio aqui é rápido. Produção, diminui a velocidade. Tá muito rápido. Vai, vai. Vai, assim. Pessoal, agora a gente encheu um pouco. Eu vou colocar o pé. Foi muito mais fácil. Olha, Lulu. E dá pra ver... Solta, liga de novo. Dá pra ver a água, né, Lulu? Transparente. Olha o meu pé. Ela tá prático demais. Já acha prático demais. Vai demorar a hora. Tá ligando tudo, né? Tá. Ajuda, Lú, segura a mangueira. Segura, Lú. Mãe, segura. Eu estou segurando. A dificuldade desse aqui é que a boca dele é muito grande. Tem que ficar segurando. Esse aqui que colheu o condimento de ar, ele fica com um metro. O dia, ó. Dá a sentir da minha mão, papai? Pessoal, vou tentar ajoelhar aqui. Eu acho que já está. Será que está comentando? Olha só, parece que eu estou do lado de fora. Eu tenho até a fita para arrumar. A fita do Alex lá bate fora. Abriu! Cuidado! Vamos tentar de novo. Que legal! Tá, tá. Segura! 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 Pessoal, abriu! Eu acho que o papai é muito grande, né, Lú? Vou segurar até onde dá. Eita, eu tô saindo pela bunda. É! Tá parecendo uma água viva. É, Lú, é um água viva. É, eu fico bem. Ele não arrebentou de uma vez. Ele arrebentou devagar, né, Lú? Olha como ficou. Ele rasgou aqui. Rasgou aqui. Ainda tá com água. Aqui atrás ele não rasgou. Cadê? Cadê Lú? Entra aqui comigo. Entra! Entra! Agora eu já vou sair desse que não funcionou. A gente vai tentar outro depois. Olha onde que eu consegui. Eita! Eita! Ah! A parecida é uma serenha! A serenha, papai. Olha o pé dele. Vamos filmar o pé dele de perto? Tá muito engraçado. O pé dele cresceu, papai! O pé do papai cresceu. O pé do papai cresceu. O pé cresceu de verdade. Vamos encher mais? Já sei. Pessoal, quando eu fui sair, a gente viu que ficou um negócio engraçado. A gente vai tentar de novo. A gente vai tentar colocar papai de omissão. Muitas mineis. Vamos! Ei! Eu? Papai entrou no balanço! Papai entrou no big bolhão, papai entrou no big bolhão, papai entrou no big bolhão! Seu anão tá aqui ó! Um papai entrou! Pessoal, no final eu consegui entrar! Muito difícil! Agora o homem lesma! Tá mais pra água viva! O homem água viva! Eu achei um pedaço de big bolhão, papai! Achou? Eu achei um pedaço de big bolhão aí! Aqui dentro? É! Eu vou procurar! Papai entrou no big bolhão! Ai! Ei! Você achou um pedaço de big bolhão? Pessoal, eu tô sentindo que eu nasci de novo! Tô dentro do útero A mangueira pra não sair Luiz, ajuda o papai Põe pra dentro da mangueira Mais um pouquinho, Luiz Empurra o acorde Isso, obrigada Ai, ai Ok, dá pra se força da mão Vai pra dentro Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Arr! 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 Ah! Vá, vásando. Muito legal, Lu! Entrou água no meu ouvido Agora sim, né, Lu? Pessoal Então, pessoal, dessa vez deu certo A gente conseguiu entrar no Big Bolhão Ele estourou Não façam isso em casa sem a ajuda do papai ou da mamãe Principalmente quando você entra inteiro dentro do balão Porque você pode sufocar e é muito perigoso Se inscreva no canal! Se inscreva no canal da Lulu Deixe o seu like aqui embaixo E coloque o seu comentário Você gostou desse vídeo? O que você achou? O que você achou? Deu, três e... Tchau, meus amores! Então, pessoal, foi isso A gente vai continuar a brincadeira A gente vai continuar a brincadeira Mas eu acho que ele não aguenta Que ele estoura Toda vez que a água enche demais Mas foi divertido! A gente vai tentar mais um balão Que o papai vai entrar dentro do balão É porque eu amo a brincadeira E se inscrevam no canal Tchau! 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 Tchau, tchau.